Não. Tentei convencer a comissária que precisava de proteção policial e ela não aceitou. Desculpe, mas se referiu a vítima como comissária? Sim, isso mesmo. Daniela Ross era... era a chefe da comissão da condicional. Por que acha que a comissária Ross precisava de proteção? Tinha alguma coisa a ver com algum prisioneiro que ela se recusou a libertar? Não tenho certeza. Não houve nenhuma ameaça, mas há um mês, quando ia de casa para o trabalho, parou para uma consulta médica e alguém arrombou o carro dela no estacionamento. E como o senhor soube disso? Uma viatura me chamou porque a comissária é uma agente de alta patente. Para ser franco, eu achei que o arrombamento do carro foi mais vandalismo do que outra coisa. Por que diz isso? Porque nada foi roubado do carro. E ela tinha dinheiro e cartões de crédito no painel. Eu sugeri que tivesse proteção policial por precaução. A comissária recusou de cara. Achava que não valia a despesa. Na verdade, nem eu. Aí invadiram a casa dela. Quer dizer antes de hoje? Isso mesmo. Quarta-feira passada. Ela ligou e disse que alguém esteve em sua casa enquanto ela trabalhava. Talvez tenham arrombado o carro dela para pegar o endereço. Se soubessem qual era o carro dela, poderiam tê-la seguido até em casa. Esqueçam o carro. Acabamos de examinar a casa da comissária. Está hermeticamente fechada. Detetive, tem ideia de como alguém passaria pelas grades das janelas e pelas fechaduras das portas duas vezes? Não. Assim como no carro, ela disse que nada foi roubado de sua residência. E antes que pergunte por que alguém arrombou o carro e a casa sem levar nada, eu não sei. Nem ela sabia.